E o governo norueguês propôs o imposto de renda de recursos de 40% para os maiores produtores de salmão e truta do país a partir de 1º de janeiro. O Ministério das Finanças da Noruega emitiu um comunicado para explicar a nova medida. Disse que a proposta é para beneficiar comunidades locais que dispensam os recursos naturais, como a parte da renda arrecadada. A proposta de aumento nos impostos em 40% já fez com que os preços das ações das principais empresas de criação de salmão caíssem em até 19%. Caso seja aprovado, o novo imposto afetará mais de 25% das empresas de salmão da Noruega. O país é o maior produtor europeu de salmão. 69% do que é ingerido em todo o mundo é proveniente das águas frias e cristalinas do mar norueguês.